Atos de Deus na pandemia, devocional de hoje, duas maneiras de responder a crise. Texto bíblico, números 13, de 26 a 33. E a palavra de Deus diz assim, Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enak. Os amalequitas vivem no Negebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. A Devassona de hoje foi escrita pela missionária Sara, esposa do missionário Jacó, que são nossos líderes da congregação em Pio 9. Ela diz assim, O povo de Israel experimentou várias provas do amor e do cuidado de Deus. Mesmo assim, muitas vezes murmuraram e se queixaram. Na história de Números, Deus pede a Moisés que envie doze representantes das tribos de Israel para espionar a terra prometida. Depois que retornaram da viagem, dez deles reclamaram, indicando que apesar de boa a terra onde mana lei de mel, era impossível conquistá-la. Caleb e Josué deram relatório diferente. Viram a oportunidade de lutar para alcançar as promessas de Deus. Cada reação evidencia a fé que cada um tinha e o nível de relacionamento com Deus. Em nosso viver diário, enfrentamos constantes provações e tribulações às quais pudemos reagir de duas maneiras, como os realitas reagiram. Podemos reclamar e nos concentrar em quão difícil e grande é o problema ou confiar nas promessas e no poder do nosso Deus. No meu caso, muitas vezes murmurei e reclamei das circunstâncias opressivas que vivi. Mas nos últimos anos aprendi que, por mais difícil que seja a dificuldade, a melhor coisa que posso fazer é orar, louvar e buscar a presença de Deus, confiando nas suas promessas, acreditando que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É impressionante como essa mudança de atitude nos ajuda a suportar e entender os propósitos de Deus no meio das tribulações. Nossa chegada em Pio IX lembra bem a situação dos espias. Nós, assim como o povo de Israel, estávamos diante da nossa terra prometida. Depois de tanto tempo orando, Deus nos colocou nesta obra para servi-lo, mas tudo o que tínhamos planejado foi frustrado pela pandemia. O que fazer diante dessa diversidade totalmente nova e desafiadora? Reclamar e ficar amargurados porque não podemos desenvolver todas as atividades que nós planejamos? De maneira nenhuma. Nós, como Caleb e Josué, preferimos nos focar no Deus que queria fazer conosco e através de nós. Confiamos em suas promessas. Nós, preferimos louvá-lo, clamar pelos doentes e pelo cumprimento de seus propósitos nessa situação. Essa atitude nos permitiu ver a glória de Deus e o compromisso e o cumprimento de seus planos nessa terra, em seu tempo e do seu jeito. Desta maneira, nesses dois meses de pandemia, alcançamos almas para Cristo, ajudamos as pessoas da comunidade e ajudamos as pessoas da Venezuela. Fizemos muitos discípulos virtuais e aprofundamos ainda mais nossos relacionamentos com alguns irmãos da congregação. Permitiu-nos treinar, pregar a palavra e formar online discípulos de Cristo Jesus e novos líderes, compartilhando muito mais o Evangelho com as famílias. E assim mesmo, nessa situação terrível, temos frutos e estamos conquistando a terra que Deus nos deu, o que nos mostra que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos e seus propósitos serão cumpridos. Não podemos escolher as circunstâncias em que vivemos, mas sim como e com quem decidimos enfrentá-las. Decida buscar a Deus em cada tribulação. Confie em seu poder, em suas promessas, mesmo quando tudo parecer impossível. Submeta-se a Deus, porque Ele se importa conosco e nunca nos abandonará. Diante da pandemia, você tem a opção. Diante dos problemas que você passa, você tem a opção. Reclamar e dizer que não é possível, como fizeram os dez, ou como Josué e Caleb dizem, vamos avançar porque Deus está no controle. A decisão é sua. Vamos orar. Vamos orar para enfrentarmos este tempo de pandemia com Deus, confiando nas suas promessas. Vamos orar para que Deus nos permita entender seus propósitos no meio de toda essa situação. Vamos orar para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nós e através de nós, nessa pandemia. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe a você e a sua família.